Na disputa simples, enquadra os dois melhores atletas sub-13 da América. Cada um com a moral de já ter conquistado um título pan-americano. De um lado, Fabrício Farias, de Teresina. Do outro, o carioca Doniãs Lucas. O jogo foi disputadíssimo, lutado ponto a ponto. Primeiro set, vitória de Doniãs Lucas, por 21 a 18. No segundo set, reação pianguense. Impondo mais ritmo e tranquilo em quadra, Fabrício venceu por 21 a 19. No set decisivo, Fabrício, com uma autoconfiança incrível, continuou exibindo o suficiente para ostentar o título de melhor atleta da América sub-13, ganhando por 2 setes a 1, se tornando bicampeão pan-americano júnior de badminton. É ouro, é ouro para o Piauí, é ouro para o Brasil, é ouro para esse projeto que tem 6 anos e está crescendo e agora vamos rumo ao Rio 2016. E a construtora Sucesso tem uma importância muito grande nesse momento, né? Porque ela te apoia, né? Claro, paga nossas viagens, principalmente o Sinopse, que estudo lá e também paga nossas viagens, nossa alimentação. Sinopse, um colégio feito por professores plantando badminton, né? Você representa hoje a escola Sinopse, né? Aham, com certeza, com maior orgulho.